O zagueiro Iago Maidana pode voltar para o esporte. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador que está em reta final de contrato no futebol chinês e foi procurado por um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, comentar sobre um argentino que também está na mira do esporte, quais são as suas principais características de jogo, ele que vem se destacando bastante no futebol peruano e se é um nome que poderia chegar agora com o técnico Guto Ferreira e ser um titular. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, comentarmos um pouco mais sobre as opções do mercado, nomes que estão na mira, até bem a necessidade de reforços para o Leão na sequência do Campeonato Brasileiro. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, que a gente grava vídeos sobre o esporte e também clubes fora do eixo do país, conto com a sua inscrição nesse nosso projeto, tá bom? E faça sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$ 1,00 ou via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do esporte em contar com o atacante argentino Santiago González, ele que tem 25 anos de idade e defende o esporte em cristal no futebol peruano. Nesta temporada são 9 gols e 13 assistências, em 22 aparições, muito bom jogador. Essa informação foi confirmada pelo jornalista Victor Morales, ele que é lá do Peru e garantiu que nesse momento é um nome que está assim sendo observado pelo clube pernambucano. Gosto das características do Santiago González, assisti alguns vídeos dele. É um jogador de muita velocidade e habilidade. Puxa contra-ataque, não tem medo de encarar a marcação e de fato lá no futebol peruano é tratado como o novo Garnatio, jogador do Manchester United, que também até em termos de características se assemelha. Óbvio que é a liga peruana, no ano passado, por exemplo, ele defendia o Deportivo Maipú, esse clube que é pequenininho também lá na Argentina, estava jogando a segunda divisão, então não tem como a gente mensurar em relação à dificuldade do campeonato brasileiro. Ele não disputou, por exemplo, muitos jogos da Libertadores, somente dois nessa temporada, mas acredito que seria uma aposta válida. Eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Santiago González, lá no campeonato peruano, segundo o Soforo Scora, uma nota média muito boa de 7,57 e o mapa bem preenchido pelo lado direito. É um jogador muito interessante, tá? Acho que logo, logo acaba aparecendo aqui no futebol brasileiro, tem 25 anos e um contrato até o final do ano de 2026. Desta forma, o Sporting Cristal não vai liberar o jogador gratuitamente. Hoje, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 1 milhão e 30 mil euros. É um valor muito baixo, em mais ou menos 6 milhões de reais. Não acho que o Sporting Cristal venderia o jogador somente por esta quantia, ainda mais que tenha um contrato longo, mas eu acredito que para o Sporting é sim muito necessário. Ficar de olho aqui também no futebol sul-americano, até porque jogadores medianos aqui brasileiros, né, já estão aí ganhando nessa faixa de 80, 100 mil reais mensais e não são craques. Eu não sei o salário exato do Santiago Gonzalez, mas dificilmente é maior do que 60 mil reais por mês, tá? Isso eu acho muito difícil, até por conta da diferença, né, em termos econômicos, né, da moeda brasileira, ainda mesmo desvalorizada, é mais forte do que os outros vizinhos aqui da América Latina e a liga, né, o campeonato também, mesmo se tratando de um gigante lá no Peru, não se compara, por exemplo, em termos de investimento do Sporting, do Santos, do Goiás, de um Ceará, aqui na Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, e conseguem sim montar times competitivos para libertadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Santiago Gonzalez, jogador revelado pelo Deportivo Maipu, passa também no Ginásia de Mendoza, a São Lourenço e pelo Maipu também no ano passado, marcando oito gols. É um jogador que me agrada, tá? Seria, assim, uma aposta interessante para a Série B, mas nesse momento eu acho difícil com a chegada do Guto Ferreira, o Sport ainda continuar atento no futebol internacional aqui na América Latina, tá? Acho que era mais um olhar atento, um pedido do Mariano Souza. Para você apostar nesse próximo jogo do Sporting contra o Santos é na Esportiva VIP a partir de um real via PIC sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Vitória do Leão fora de casa pagando 4,90 a cada real apostado, um empate a 3,45 e vitória do Santos em casa 1,64. Os outros jogos da Série B, empate entre Novo Horizontino e Goiás pagando 2,95, vitória do Amazonas contra o Ituano a 1,66 e da Chapecoense diante o Mirassol 2,70. Essas e todas as outras odds no decorrer da Série B, você encontra todas as partidas do Leão, inclusive, com muita antecedência. As outras divisões, o retorno do futebol internacional é com a Esportiva VIP. E lembrando, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$ 600,00. Não perca essa chance, o link no comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o zagueiro Iago Maidana, jogador que está em reta final de contrato no futebol chinês, defendendo o clube chamado Renan FC. Acho que essa é a pronúncia correta. São 21 jogos por lá e 3 gols marcados. O contrato se encerre em dezembro desse ano, segundo o site Transfer Market. E algumas informações dão conta de que o Botafogo da Paraíba tem negociações com o jogador para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vi muitos torcedores do esporte se questionando. Pô, será que esse cara não cabe aqui? No meu entendimento, com toda certeza. Acho que para a Série B do Campeonato Brasileiro seria, sim, uma boa contratação. Até porque o esporte precisa de um zagueiro destro. O Iago Maidana tem 1,95m de altura. A sua passagem pelo esporte foi muito boa em 2020. Um pedacinho também de 2021. Ele que não continuou no esporte porque pertencia ao Atlético Mineiro que acabou repassando o jogador para o Gil Vicente. Vestindo a camisa do esporte, no geral foram 55 jogos, com 8 gols marcados e 4 assistências. Numeroso, sim. Bons até mesmo para um jogador do campo ofensivo. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Iago Maidana lá no Campeonato Chinês. Muito bem preenchido, até mesmo mais avançado, quase com a função de um volante. Uma nota média em segundo sofre score. Muito alta também de 7,20. É óbvio, é o Campeonato Chinês, mas pelo menos o jogador vinha atuando. A última atuação dele aconteceu no dia 24 de julho, neste último mês, e também atuou no dia 28. 24 e 28 de julho, as suas duas últimas atuações. Pelo menos vem jogando. Reta final de contrato também, pertence a esse clube chinês. No ano passado, ele estava no América Mineiro. Apesar do rebaixamento do Coelho, jogou muitas vezes. Foram 50 jogos, somente no ano passado. Não marcou gols, um hiato aí na sua carreira. Foram 30 partidas no Brasileirão. No ano anterior, conseguiu ser titular, enfim, um bom nome no América Mineiro, com 35 jogos e 4 gols. Jogador revelado pelo Criciúma, passa também no São Paulo, Paraná, São Bernardo, Atlético Mineiro, Esporte, Gil Vicente, América Mineiro, e agora lá na China. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, torcedor do esporte. Pelo que eu apurei, não há interesse do Leão, neste exato momento. Mas eu não me surpreenderia se fosse um homem procurado nas próximas semanas. Até porque existe, o Guto Ferreira gosta de jogar com o zagueiro mais alto também. Tem um aspecto, no campo ofensivo, tentando, por exemplo, uma bola parada. Tem um aspecto também do Iago Maidani estar em reta final de contrato. Um esporte que conseguiu, sim, se dar muito bem com ele na Série A de 2020. E esse interesse do Botafogo, da Paraíba. Que, obviamente, acho que o Iago Maidana tem espaço em muitos clubes, inclusive da Série A. Quem dirá, na Série C, do Campeonato Brasileiro, acho que o esporte dá, sim, para tentar, digamos, procurar o jogador, atravessar este eventual negócio com o Botafogo da Paraíba. E aproveitar também da situação em reta final de contrato. 28 anos, tem muita linha para queimar. E é um nome que, pelo menos pelo que eu li nos comentários, é muito querido também pela torcida. Pode deixar a sua opinião. Qual seria a sua movimentação no mercado para a sequência do ano? Eu contrataria, pelo menos, mais um zagueiro, mais um meio atacante, um volante, mais pé de ferro e um jogador pelas beiradas. Na sequência da Série B, pode deixar o seu pitaco aqui também nos comentários. Beleza? com o seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros conteúdos. Vou deixar também a playlist do esporte na tela final e para você apostar na esportiva VIP a partir de R$ 1,00 via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau!